Você já teve alguma dor de cabeça com sua operadora de telefonia? E o que fazer quando isso acontece? A repórter Priscila Meziano conversou com um especialista no assunto e traz informações importantes. Vamos ver como foi a entrevista. O PROCON é um dos órgãos mais procurados pelos consumidores que se sentem prejudicados ao adquirir um produto ou serviço. Prova disso é o número de pessoas que vai aos postos todos os dias em busca de orientações. Para se ter uma ideia, só aqui no Distrito Federal são cerca de 200 mil atendimentos por ano. E quem está aqui ao meu lado é o vice-presidente do PROCON-TF, Luiz Cláudio da Costa. Olá, Luiz Cláudio. Olá. Luiz Cláudio, a gente mostrou agora há pouco uma reportagem sobre a insatisfação dos clientes com as empresas de telefonia. O número de reclamações no PROCON é tão expressivo quanto na Anatel? Sim, sem dúvida. Principalmente se considerarmos os atendimentos em outras áreas, os atendimentos que versam sobre a área de telefonia são realmente expressivos. Qual é a quantidade de reclamação? Olha, são cerca de 1.500 reclamações formalizadas no ano de 2011, sendo que praticamente metade delas tratam do problema da cobrança indevida. O número de reclamações, eles têm aumentado ou diminuído? Olha, o número de reclamações no PROCON do Distrito Federal tem aumentado e isso tem sido uma constante ao longo dos últimos anos. Qual o ranking das operadoras de telefonia quando se fala em reclamação? Elas ocupam o terceiro lugar no quantitativo de reclamações formalizadas no PROCON-DF. Agora, como é que o cliente deve proceder para fazer uma reclamação no PROCON? É muito simples. O consumidor, ele deve, no caso especificamente da reclamação, comparecer a uma das nossas unidades de atendimento munidos de seus documentos pessoais, originais e cópias e, inclusive, daquele comprovante da relação de consumo e, em especial, daquilo que ele pretende reclamar. Se se tratar de uma cobrança indevida, exemplificando, ele deve levar aquela fatura apontando o lançamento que ele considera indevido e pretende questionar. Agora, é importante que o cliente, por exemplo, tenha aqueles três protocolos de atendimento, de que tentou comunicar com a empresa, que tentou uma solução? Sem dúvida, essa é uma situação até que agrava a condição do fornecedor, uma vez que o consumidor mostra toda a sua boa-fé e interesse em resolver o problema de maneira amistosa antes de recorrer à tutela do Estado. Agora, como é que é exatamente a atuação do PROCON? Olha, o PROCON, neste momento inicial, em recebendo a reclamação do consumidor, ele faz um contato com as operadoras de telefonia. Em alguns casos, existe até mesmo um número específico para isso de telefone, um canal direto de comunicação, em que a demanda do consumidor é apresentada. Se, de pronto, aquela demanda for resolvida, o procedimento é arquivado. Em caso contrário, é iniciado um procedimento ainda de investigação preliminar, em que algumas etapas são formalizadas. Ao fornecedor, por exemplo, é expedida uma carta de investigação preliminar, em que, a partir do recebimento dela, ele pode manifestar ainda uma solução do problema. Caso essas medidas não logrem êxito, caberá a marcação de uma audiência de conciliação, que é a última oportunidade de que a demanda seja amistosamente solucionada. A partir daí, nós teríamos a fase do processo administrativo sancionatório, que visa aplicação de penalidades aos fornecedores. Agora, a gente vê que tanto a Anatel quanto o Procon têm aplicado muitas altas a essas empresas de telefonia. Quando dói no bolso, a tendência é uma melhora na qualidade dos serviços prestados? Olha, o que se espera com a aplicação de sanções é exatamente isso, que se cumpra o aspecto punitivo e pedagógico da multa. Mas, na prática, ainda assim, nós temos percebido um aumento na demanda, um aumento de reclamações que versam sobre este tema. Agora, Luiz Cláudio, até para esclarecer aos nossos telespectadores que estão nos assistindo, quando procurar a Justiça, quando procurar o Procon? Há situações que especificamente não caberia a atuação do Procon, que é naqueles casos em que o consumidor pleiteia uma indenização por um dano material ou moral, nesses casos cabe exclusivamente a demanda ser conduzida ao judiciário. Mas, nos demais casos em que o consumidor, por exemplo, pleiteia o ressarcimento de uma cobrança que ele considera indevida, questiona o cumprimento, um eventual descumprimento contratual, essas são situações em que os órgãos de defesa do consumidor no âmbito administrativo, em especial os Procons, têm conseguido um índice de resolutividade muito grande e os consumidores têm celeremente obtido a composição da LIDE. Luiz Cláudio, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Foi um prazer, até a próxima.